Teve uma morte suspeita de febre maculosa aqui em Divinópolis. A gente tem falado e acompanhado essa situação já há bastante tempo. A Secretaria de Saúde fez algumas ações preventivas e agora a morte de um idoso, que ocorreu no fim de semana, está sendo investigada. A Gabriele Assis está chegando com as informações desse caso. Gabriele. Um idoso de cerca de 70 anos, morador do bairro Candelária, morreu na UPA de Divinópolis. Converso agora com Evandro Araújo, diretor de comunicação da Prefeitura. Evandro, a suspeita é que ele tenha morrido por febre maculosa? Bem, essa é uma das possibilidades. A gente destaca que é uma das possibilidades pelo quadro apresentado. Porque logo após o atendimento foram encontrados neste senhor dois carrapatos. E sendo esse fato registrado, optou-se por fazer exames que vão confirmar ou não. Mas a gente já antecipa que esses carrapatos que foram encontrados não são da espécie carrapato estrela, que é o vetor de transmissão da febre maculosa. Só então esse fato já elimina consideravelmente as suspeitas de que esse seja um caso de febre maculosa. E este ano aqui na cidade a gente já teve algum caso registrado da doença? Não. Casos suspeitos como este que a gente teve no fim de semana foram detectados, mas todos os exames foram encaminhados para análise em Belo Horizonte e todos deram negativo. E com relação ao parque da ilha, ele deve continuar interditado? Tem outros locais? A Prefeitura está fazendo alguma ação com relação a essa doença? Bem, desde o início do ano, desde o ano passado, quando houve registro de casos, a Prefeitura em nenhum momento deixou de atuar nessa questão da febre maculosa. Este ano, desde janeiro, é feito um trabalho intenso de acompanhamento em todos os locais considerados de risco, principalmente as margens do Rio Itapcirica. E durante esse trabalho é feita a varredura, isso de forma quinzenal. Então a cada quinze dias os agentes de saúde passam por esses locais, fazem a varredura para detectar a existência ou não de carrapatos. Quatro locais continuam interditados. Você muito bem lembrou, o parque da ilha é um deles, nós temos ainda o centro de treinamento do corpo de bombeiros e dois campos de futebol na região do bairro Manuel Valinhas. O trabalho de varredura é feito intensificado nesses locais, só quando não existir o registro, a incidência preocupante de carrapatos é que eles serão liberados. Certo, muito obrigada pelas informações. De volta ao estúdio. Obrigado, Gabriele. Se tem a suspeita, realmente tem que apurar. E as medidas preventivas estão sendo tomadas, isso que é o mais importante. A gente vai continuar acompanhando o caso. Sete horas e três minutos.